Vamos agora até o Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Selma Dias, que tem mais informações sobre a medida provisória que trata da escolha dos reitores de universidades e institutos federais. Bom dia, Selma. Oi, Mara. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, a decisão final sobre a escolha dos nomes dos reitores das universidades e institutos federais continua sendo uma prerrogativa do presidente da República, que faz isso por meio do ministro da Educação. Mas essas instituições precisam apresentar uma lista com três nomes indicados. Essa MP vem para alterar, então, as regras de escolha dessa lista tríplice. Funciona da seguinte forma. As instituições fazem ali eleições internas e a opinião dos professores passa a ter peso de 70%, já dos servidores técnicos e também dos estudantes, 15% cada um. Antes dessa medida provisória, esses votos obedeciam a paridade, ou seja, tinham ali o mesmo peso. Eu lembro que os reitores são escolhidos para mandatos de quatro anos, proibida a recondução. Essa medida provisória já está em vigor, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Obrigada.